O Wagner vai trazer informação de um outro caso agora, um ladrão que agia no eixo Anhanguera, foi preso. Como é que ele agia, Wagner? Luares, patrulhamento nosso preventivo pela cidade, como nós citamos agora há pouco aí na madrugada e também durante o dia, obviamente. Então, no sábado ali, por volta do meio-dia, fazendo patrulhamento na região de Campinas, próxima terminal da Praça A, vimos dois homens em vias de fato. Procedemos à abordagem e, para nossa surpresa, as vias de fatos aí, era, em decorrência da vítima ter visto o agressor furtar o seu celular e, quando ele tentou empreender fogo dentro do eixo Anhanguera, ele foi perseguido e aí entrou em luta corporal. Então, na verdade, ele levou uma tunda depois de furtar o celular? Olha, Luares, na briga ele chegou a lesionar a vítima, né? Nós sempre recomendamos que não reaja as pessoas ali no calor da emoção, porque é um bem caro, né? Algumas pessoas entendem que, ah, é um crime de menor potencial ofensivo. Inclusive, esse é o fato, porque tantas pessoas que cometem furtos são colocadas em liberdade, porque não é emprego de violência. Só que todo mundo sabe quanto custa o seu celular, quantas prestações vai, todo o arquivo que você tem ali de imagem, a sua vida naquele telefone. E vem o marginal, que também já tem várias passagens pelos crimes ocorridos na linha do eixo Anhanguera, cometendo furtos. Dessa vez, ele se deu mal, nós estávamos ali fazendo patrulhamento, a vítima acabou vendo, entrou em vias de fato, nós conseguimos efetuar a prisão.